Olá amigos do canal e produtores de conteúdo, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje eu vou ensinar a fazer um softbox, tá? Bem barato mesmo, pra melhorar a qualidade dos seus vídeos aí. Eu peguei essa caixa aqui, tá? É uma caixa de... aqui vem aqueles potes de pé de moleque. Tá lá, caixa simples, recortei as tampas aqui, tirei as tampas fora, tá? Vamos colar, ó, vamos tá colando isso aqui. Por dentro a gente vai tá forrando com papel alumínio, vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível. Por fora pode ser o papel manteiga, tá? Colado. Ou você pode usar TNT e usar um elástico aqui em volta também, que fica mais fácil de trocar a lâmpada. A lâmpada eu aconselho usar essa aqui de LED, tá? Comprei uma lâmpada de LED, quanto mais potente, melhor. Ah, saiu, olha lá. Quanto mais potente, melhor. Essa aqui é uma lâmpada de... de 20, tá? Uma lâmpada de 20. Você vai precisar de um bocal. Peguei um bocal de louça, que fica mais seguro. Comprei parafuso, porque eu vou fazer mais de uma, então já comprei, já sobrando, parafuso com porca e arruela. A fita isolante. E esse rabicho aqui, você pode pegar de qualquer eletrodoméstico. Aqui, no caso, eu peguei de um bebedouro, que tinha queimado. Mas você pode pegar de um liquidificador, de um... enfim... Batedeira, às vezes você acha até na rua, jogado fora, um micro-ondas, um próprio bebedouro. Só você pegar e está aproveitando o cabo, tá? Então vamos começar aqui a colar a caixa. Forrar ela toda por dentro com papel alumínio. Com papel alumínio colando a parte fosca dele e a brilhosa ficando virada para a gente. Então vamos começar lá. Olha aí meus amigos, forradinha já a caixa. Olha como só de colocar aqui uma luz de fora, olha como que ela já espalha. Agora vamos fazer a parte elétrica, tá? Vou prender esse bocal aqui, ó. Vou fazer furos aqui, ó. Vou colocar aqui, prender ele com o parafuso e jogar esses fios para fora. Para emendar com o outro, tá bom? Já mostro para vocês. Vamos lá. Aí meus amigos, prontinho, ó. Quando comprar o parafuso, é só comprar um parafuso compridinho. Que passe ali pelo meio, né? Do... Do bocal. Botei um bocal de louça para dar maior segurança. E o parafuso comprido com duas, uma porca e duas arruelas. Uma arruela você coloca aqui por dentro e a outra você coloca aqui por fora. Olha lá. Aperta com a mão mesmo, tá? Aperta com a mão mesmo. Agora eu vou ligar a parte elétrica. Vamos colocar a lâmpada, vamos testar e depois fazer parte de fora com papel manteiga. Vamos lá então. O fio já foi emendado. Agora vamos colocar a lâmpada e fazer o teste. Não botei interruptor de liga e desliga, tá gente? Botei para ligar direto na tomada. Não tem problema. Olha lá gente, pronto para testar. Ó, ligando direto, tá prontinha. Ó. Agora só falta a gente botar a parte da frente. Vamos colocar e fazer o teste final aí. Mas, tá funcionando. Viram que ilumina muito, muito mesmo. Olha a diferença. Bem grande, né? Está pronto, gente. Colei o papel manteiga aqui, ó. Tá prontinho, prontinho. Quem quer pode encapar com cartolina preta por cima. Mas não vejo necessidade porque não vai aparecer nos vídeos. E agora a gente vai acender aí para poder mostrar a diferença. Olha só a diferença. Muito grande, muito grande mesmo. Gente, então ficou concluído aí. Você viu que não gastou quase nada. E a gente conseguiu fazer. E dá maior diferença. Ó, vou acender agora para vocês verem. A diferença que vai dar. Ó a diferença que deu na iluminação. Agora eu vou apagar de novo. Olha só. Viu como é que dá uma diferença muito grande. Aumenta a qualidade do vídeo. Então espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.